A escolha do novo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi o assunto da Tribuna Popular, realizada de forma online pela Câmara Municipal. Na sessão remota desta última quinta-feira, o representante do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, professor e ex-deputado Hermes Zanetti destacou que a nomeação como reitor da URGS de Carlos André Bulhões III colocado na votação do Conselho Universitário é uma situação inaceitável. Zanetti considera que a escolha feita pelo presidente da República deslegitima o processo eleitoral realizado pela instituição de ensino. O representante do comitê avalia que a nova gestão deverá ter dificuldade, tanto na mobilização de estudantes, quanto na busca de verbas necessárias para a manutenção da universidade. Hermes Zanetti enfatiza que o primeiro colocado na lista tríplice, o professor Rui Opperman, é quem deveria assumir a função. Dentre os parlamentares que se manifestaram, argumentos favoráveis e contrários ao posicionamento exposto pelo representante do comitê. Mais informações você confere nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.